Chegue lá dos seus conselhos Na palavra parei de meditar Abandonei a sua casa Tentei sozinho caminhar Perdi tudo que eu tinha E não pensei vou retornar Vou pedir pro meu Senhor me perdoar Ter de volta a sua paz E não mais errar Preciso tanto mudar Minha vida Reconhecer que sem ti nada sou Já não mereço ser chamado vivido Mas com você me chama Senhor Chegue lá dos seus conselhos Na palavra parei de meditar Abandonei a sua casa Tentei sozinho caminhar Perdi tudo que eu tinha E não pensei vou retornar Vou pedir pro meu Senhor me perdoar Ter de volta a sua paz E não mais errar Preciso tanto mudar Minha vida 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 Preciso tanto mudar Minha vida